Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte Tô aqui hoje com ela, Dominar 400, tá? Na verdade ela tá comigo, já vai fazer uns de 2 a 3 dias mais ou menos E é um motão, cara, eu peguei pra andar, porque meu sou, pra quem não sabe, meu sou comprou, né? Essa Dominar aqui, ele comprou ela, mas ele ao mesmo tempo não estava andando, né? Por causa da rotina do trabalho dele, então eu resolvi e falei pra ele, cara, hoje é feriado, deixa eu ir Deixa eu dar uma volta com essa moto, né? Já que você não tá andando e a moto é nova, né? Precisa andar, a moto não pode ficar parada, então falei pra ele, dá a moto pra mim, que eu vou andar Como vocês podem ver, ele ainda não emplacou a moto, porque o Detran daqui da minha cidade deu um probleminha E ele não conseguiu emplacar, então a moto ainda tá sem placa, mas ainda assim como aqui no interior Andei dentro, né? Dali dos limites da via, não fui parado por ninguém Porque aqui na minha cidade é bem tranquilo, tá? Na minha cidade aqui, em questão assim, a polícia é bem tranquila mesmo Não tô falando que os caras não param, eles param, mas nessa questão eles são bem tranquilos, sabe? Então eu falei pra ele, ó, vou andar com a moto, né? Vou andar com a moto, vou criar um conteúdo E vou trazer o feedback pra galera E é exatamente isso que eu tô fazendo agora Gente, é o seguinte, andei com essa moto, hein? Andei, andei pra caramba E eu vou falar pra vocês, eu vou, enquanto eu vou falando Eu vou dando o feedback, o que eu achei da moto, tá? Inclusive, ele vai fazer o seguro dessa moto, porque você sabe que seguro não pode ficar assim E logicamente que ele vai fazer com o corretor Santana Que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, tá? E ele vai fazer a melhor cotação do mesmo jeito que fez pro meu sogro, né? O seguro do meu sogro da Dominar 400 vai ficar em torno ali de R$ 1.500, tá? Então olha aí, só pra vocês terem uma ideia de como o cara é fera Ele acha o melhor negócio, com certeza Bom, o que eu tenho pra falar da Dominar 400, tá? A moto é ímpar Ela é muito boa dentro das suas propostas Mas nem tudo são flores, tá? Eu já vou alinhar algumas coisas aqui Dependendo do seu tamanho, seu peso Você pode ter um pouco de dificuldade com essa moto, tá? Gente, desculpa o barulho de carro aqui Porque eu tô aqui no lago municipal da minha cidade Bem bonito, eu vim aqui, né? Porque é bem tranquilo Mas vocês sabem que aqui vai ter carro mesmo Então o que acontece? Essa moto, ela é muito tranquila Muito fácil de dirigir É lógico que é uma moto totalmente diferente do que eu estou habituado, né? Pra quem não sabe Eu sou motoboy, né? Então eu tô acostumado com uma moto mais pequena Mais ágil ali Porque é na correria, né, parça? A gente sempre tá fazendo entrega naquela doideira Mas é uma moto, sem soma de dúvidas Muito boa Entrega tudo o que tá proporcionado pra ela fazer Realmente é uma moto que não te promete nada E te entrega tudo, tá ligado? Porém, nem tudo são flores na Dominar 400, tá? Eu mesmo tenho 1,72 1,72 Então, essa moto Ela foi muito boa pra mim, né? Como eu disse pra vocês Porém, ela é uma moto Quando o assunto é peso, mano Ela é um pouquinho assim, entendeu? Eu tenho 1,72 E eu não senti tanta diferença Igual eu já falei em outros vídeos Que eu já fiz aqui no canal Mas pra você que tá pensando em comprar E não tem nem 1,70 pelo menos Você vai ter um pouco de dificuldade Já vou te adiantar Porque é uma moto que é um pouco pesada Ela é uma... Afinal de contas, são 187 quilos Se eu não me engano Então, é uma motinha pesada Então, você vai ter um pouco de dificuldade com essa moto Falaram também na questão do amortecimento Gente, eu já andei com essa moto Fui num pesqueiro Tudo no feriado, tá? Fui num pesqueiro Garupado Meu pai tava na garupa E a gente foi lá buscar uns peixes Pra gente fazer mesmo naquela tarde E a gente foi no pesqueiro comprar os filés E peixe inteiro, né? Enfim Nós fomos no pesqueiro E eu peguei uns terrenos bem acidentados com essa moto Cara, a suspensão traseira Eu mal senti Vibração, praticamente É um amortecimento bem eficiente Um motocimento bem pontual no que ele tem que fazer E esse sistema à base de nitrogênio Deixa a moto muito dinâmica O amortecimento da moto é, sem sombra de dúvidas, impecável Tanto atrás, quanto na frente Por causa da suspensão invertida, tá bom? Uma coisa também que a galera falou bastante Em relação a isso aqui, ó O protetor de motor Meu Deus do céu Tem muita gente que perguntou Mano, o protetor de motor atrapalha mesmo? Mano, o protetor de motor Ele é um empecilho na hora de pegar corredor? Gente, já vou falando pra você que não, tá? Definitivamente não O protetor de motor, ele tá na moto, certo? Tem gente que não gosta Mas eu vou ajeitar aqui só pra vocês terem uma ideia, tá? Pra vocês entenderem do que eu tô falando Tem muita gente que falou Que o protetor de motor, ele é grande Tá vendo aqui, ó Que a direção tá reta, né? Ela tá alinhada Então, tem muita gente que falou assim Ah, o protetor de motor, ele é muito grande Atrapalha na dirigibilidade Cara, olha esse aqui O protetor de motor, gente Aonde que isso aqui é grande? Mano, a minha perna fica mais ou menos na linha dele aqui, assim, ó A minha perna E eu sou uma pessoa Não sou alto, tá ligado? Então, tipo assim Não é uma coisa que atrapalha Eu vi um criador de conteúdo Um Criador de conteúdo falando Que isso aqui é grande Que atrapalha, que é feio Cara, primeiro Eu já não achei feio Eu achei até que É um protetor ali Que entrega bem, né? Que É um protetor normal Né? E ele ainda protege o radiador Então, ele não é só o motor Ele é o radiador também Mas, o que eu quero chamar a atenção de vocês Olha aqui a linha dele A linha do guidão vem aqui Olha aqui onde que é a linha do guidão Então, eu não entendi Por quê Então, eu não entendi Por que que esse Criador de conteúdo, né? Falou que é ruim De imediato, eu não entendi Mas, depois, com o tempo Depois, analisando aqui, assim, direitinho Eu consegui entender o porquê Que ele falou isso Porque ele é patrocinado Por uma serralheria Então, o que que acontece? Ele Falou que é grande Falou que é isso Que é aquilo Pra vender o produto Do patrocinador dele, gente Então, é por isso Que eu falo pra vocês Não é grande Não atrapalha Pra mim, pelo menos Não atrapalhou É lógico que Isso aí vai de pessoa pra pessoa Às vezes você quer trocar Normal Agora, falar que é Um defeito Um problema Só pra vender o produto Do seu patrocinador Aí você tá de brincadeira Com a nossa cara, né, meu amigo? Mas, assim É lógico que deve ter Outros protetores melhores Mas não é um protetor Que atrapalha Do jeito que falaram Que atrapalha Que não sei o que Que é isso Que é aquilo Que é problemático Que, nossa Que não sei das quantas Mas É um protetor Que ajuda bem Tá? Com certeza Eu vou colocar Se eu achar Eu vou colocar algumas fotos aí De proprietários Que já caíram com a sua moto E o protetor de motor Salvou, meu amigo Então Tem gente que tira Tem gente que deixa Tem gente que acha feio Tem gente que acha bonito Eu respeito todo mundo Mas, pra mim Não atrapalhou em nada Beleza? Falaram também A respeito Disso daqui, ó Eu chamo isso aqui De protetor de coques Tá ligado? Cara A minha esposa Andou comigo na garupa E ela Ela amou aquilo ali Porque ela falou que Dependendo da moto Quando a gente andava Que eu dava uma acelerada Protege o garupa Pra não deixar o garupa Ficar escorregando E tal E tem gente Que fala que isso aqui É pra Dar um maior conforto Pro garupa Então eu acho que Isso aqui é mais pra evitar Que o garupa escorrega mesmo Tá ligado? Mas No resto A moto é zica Tá bom? Outra coisa também Que falaram a respeito Dessa moto É sobre O motor Que esquenta demais Galera Na moral Isso aí Não tem nem como Falar que não esquenta Bicho Esquenta demais A sua perna Parece Que você tá ali Com uma fogueira Dentro da moto É bem quente O motor mesmo Muito quente Mas ainda assim Ela não super aquece Ela funciona ali De boinha E quando você tá na pista Você nem sente nada É mais quando você tá Andando em baixa rotação Dentro da cidade Que aí você sente Um calorzinho mesmo Mas não é nada Espalhafatoso também Não é nada Desses caras Que se diz Que fala que Se diz o canal Mais relevante Não sei do que Eu não sei aonde Que eles falam isso Mas tudo bem E eles falam assim Não Porque esquenta demais Pelo amor de Deus Que esquenta pra caraca Nossa vida Parece que vai cair Os pelos da perna E eu não sei Onde que eles veem isso Na moral Isso aí vai de cada um Então o que eu tenho Pra falar dessa moto É o seguinte Você que é baixo Quer comprar uma Dominar 400 Compre Mas Vá em mente Que não é uma moto Que você vai ter um manuseio Tão facilitado assim Você vai penar um pouquinho ali Se você tiver menos que 1,65 Meu amigo Você vai ralar um pouquinho Tá ligado Às vezes não Você pode comprar E não ralar nada Isso aí vai de cada um Mas assim Eu tenho 1,72 E eu relo Pé no chão Obviamente Mas não é A sola O pé na sola Tá ligado Você fica meio assim Com metade do pé no chão Então Falar pra você É uma moto Sem sombra de dúvidas Que não te promete nada Entrega tudo Dominar 400 Na faixa de preço Pelo amor de Deus Não tem Lander Não tem Saara Não tem Cara Não tem nada Tá ligado Não tem moto do Jaspion Não tem Esquece Nessa faixa de preço Não tem moto Melhor Que essa moto 25 mil Não tem Se você falar pra mim Uma moto Você consegue comprar Zero KM Por 25 mil reais Não acha Não acha Sério mesmo Mas então Você indica a moto Óbvio que eu indico A moto é sensacional E a gente só tá sem placa Lembrando que Nós estamos sem placa Porque o Detran Da minha cidade Deu uma avacalhada Mas Já estamos indo Pra emplacar Então é isso pessoal Como vocês viram aí Coloquei alguns takes Deu andando em cima da moto E Vocês sabem né Uma última reflexão aqui Que os preços Das motos Aqui no Brasil As binárias Principalmente Estão subindo demais O preço Das motos Mas tá subindo muito mesmo A gente pode ver A Yamaha Subindo o preço Das motos Sem ter como produzir Ela mesmo falou Que vai ter que É Por causa de questões Fluviais Ela não vai conseguir Produzir as R15 Então Eu não sei Qual que é a lógica De querer aumentar O preço De um produto Sendo que você Não tem como Produzir o produto É diferente Quando o produto Tá em alta demanda E ela aumenta o preço Pra desacelerar as vendas É diferente Mas no caso Da Yamaha Ela mesmo tá falando Que não tem como Produzir E aumentou E também Agora tem a Honda Eu vou fazer um vídeo Também E vou postar Amanhã Falando mais Sobre a Honda Que a Honda Em menos de 8 meses Subiu a CB300 De novo E tem gente Que ainda defende A marca Tudo bem Você que defende Tudo bem Tá ótimo Esse vídeo aqui Não é pra falar de Honda Mas Eu só quero dar um contexto Pra você Por que vale a pena Comprar uma Dominar Por 25 mil reais Não tem moto Melhor Eu desafio você A colocar aqui Nos comentários Me fala Uma moto melhor Que a Dominar 400 Pra comprar na mesma Faixa de preço Beleza meus padrão Então é isso gente Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra geral Beijo no coração E tchau